Bom, pessoal, bom dia, então. Vamos iniciar esse webinar. A gente vai hoje abordar um tema mais voltado para a parte de NR13, alguns detalhes de volta de segurança mais voltados à NR13. Então, à medida que vocês vão tendo perguntas, por favor, vão levantando a mão, eu consigo liberar o áudio, eu posso, né, peço também que se quiser mandar pelo chat, pode mandar também, não tem problema. Tem o Isa Nilson Machado, levantou a mão, então, se precisarem aí, por favor, né, só façam suas perguntas à medida que vão ocorrendo, eu vou monitorando o chat aí também, para a gente poder acompanhar e ir respondendo à medida que vai desenvolvendo o assunto. Isa Nilson, você precisa, você quer falar, quer que eu abra o seu microfone, fica à vontade aí, só me avise. Bom, o que a gente vai iniciar hoje, a gente falando um pouco das válvulas de segurança, é que são válvulas que, no Brasil, a gente acaba tendo uma influência muito forte de padrões europeus, né, que seja a linha DIN, a linha certificada pela TIF, normalmente, e um padrão americano de válvula de segurança. Então, são as normas DIN e a famosa norma ANSI, basicamente. E o padrão americano, ele segue muito a API, que é do American Petroleum Institute, que ela define alguns critérios, por exemplo, a API 526, é critério de dimensional, então, face a face dos flanges, bocais, etc. e tal. E existe também a API 527, se eu não me engano, que é critério de seleção de válvulas e por aí afora. E o europeu, ela tem várias normas também de seleção e tudo mais, de próprio projeto dela, que muda um pouquinho alguns conceitos vocais e padrões, principalmente de conceitos de abertura de válvulas de segurança. Então, quando a gente acaba trabalhando aí, a gente tem que entender um pouco da diferença de um padrão e outro, óbvio que existem vários outros padrões chinês, japonês, por aí afora, né, mas no Brasil a maior influência está seguindo sempre esses dois padrões e a gente entender um pouquinho a diferença de cada um. O objetivo é esse aqui. Eu sempre falo isso quando a gente começa a tratar a válvula de segurança, de alguma forma, começa a abordar esse tema válvula de segurança. Por que eu preciso de uma válvula de segurança? Ocorre muitas vezes no processo, na instalação, na tancagem, enfim, eu posso ter uma falha humana. Por exemplo, o famoso bypass de uma válvula. Eu tenho lá, por exemplo, uma válvula redutora de pressão, eu vou lá e abro esse bypass dessa redutora de pressão e aí eu libero o caminho para toda a alta pressão que tem na entrada dessa válvula redutora, seguir para frente e pressurizar, seja meu trocador de calor, meu tanque, minha serpentina, o que for, eu pressurizo ele. Então é uma falha humana. O operador foi lá e abriu a válvula. Bem como num sistema de bombeamento ocorre o sistema lá de fechamento de uma válvula na saída da bomba. E aí eu começo a subir a pressão, quanto mais eu estrangulo o vazão de água na bomba centrífica, maior a pressão que ela alcança. Aí eu tenho a falha humana na operação. Existe a famosa falha técnica também. Pode ser proveniente de um problema elétrico, um problema mecânico, ele vai abrir e fechar uma válvula automática por algum motivo. Aí tem a mesma situação. A válvula redutora de pressão por alguma falha no sensor ou no entupimento ou alguma coisa do gênero, manda abrir a válvula totalmente e joga toda a pressão de entrada para frente. Outros assuntos, outras possibilidades, que é o aumento de temperatura do produto que gera aumento de volume e, por consequência, aumento de pressão. Muito comum isso aqui em reatores. Então, as famosas reações exotérmicas, onde eu até adiciono calor no início do processo para ativar a reação química e essa reação química começa a liberar calor por si só. E aí eu começo a trabalhar com o sistema de refrigeração. Eu vou ter que controlar essa temperatura e, obviamente, a consequência, a pressão dentro desse reator e ir controlando isso através de um sistema de refrigeração. Quando eu trabalho dessa forma e me falha a válvula de refrigeração, eu vou ter uma consequência de aumento de pressão, ou se eu não atuar isso de alguma forma. Então, normalmente, a gente acaba sempre tendo um ou dois fatores envolvidos num acidente, num aumento de pressão. E antes da gente entrar para falar de NR13, a gente sempre acaba esclarecendo alguns conceitos e algumas nomenclaturas que são as definições básicas para válvula de segurança. Nesse caso aqui, a primeira coisa, pressão máxima de trabalho admissível, a famosa PMTA, muito mencionado dentro da NR13, é a pressão máxima de trabalho de um vaso compatível com o código de projeto. A resistência dos materiais utilizados, dimensões dos equipamentos e seus parâmetros operacionais. Aqui ocorre, normalmente, uma grande confusão para quem acaba não sendo muito da área. Ele entende que, se eu compro um vaso, uma caldeira, para uma PMTA de 10 bar, eu posso operar a 10 bar de pressão. Não é isso. PMTA é pressão máxima de trabalho admissível, porém é diferente de pressão de operação. A pressão de operação é a pressão que o vaso ou caldeira está sujeito a trabalhar, operar, a gente precisa de uma margem razoável entre PMTA e pressão de operação. Por quê? Quando a gente trabalha com... Quando a gente vai seguir aqui um pouco na norma, você tem uma definição dentro da NR13 que define... Ela fala que pressão máxima de trabalho admissível tem que ser igual ou menor, ou maior que a abertura da primeira válvula. Então, a abertura da primeira válvula de segurança tem que estar na PMTA ou abaixo dela. E, para isso, eu preciso de uma pressão de operação mais baixa ainda, para que eu possa operar a válvula de segurança. Então, ainda está no primeiro slide, gente. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu cancelar o compartilhamento. Mudou o slide para vocês agora? Ah, beleza. Está aqui em PMTA, está em pressão de operação, né? Legal. Então, vamos seguir lá. Obrigado por avisar. Bom, então, quando a gente trabalha nessa condição, essa margem razoável estabelecida, a gente sempre recomenda pelo menos 10%. Que no momento que a válvula de segurança abre, ela vai fechar abaixo da pressão de abertura dela. Então, quer dizer, eu preciso trabalhar numa pressão aqui embaixo, menor que a PMTA, para a válvula de segurança estar aqui na PMTA e fazer a abertura só quando essa pressão normal de operação realmente se elevar e causar a abertura da válvula. O que nós fazemos muito, pressão de abertura, deve ter aparecido para vocês aqui agora mais uma atualização da tela, pressão de abertura, set pressure da válvula de segurança. É a pressão manométrica na qual a válvula de segurança é ajustada para abrir. Então, quando a gente trabalha a pressão de abertura, é justamente isso. Eu tenho que ter a pressão de abertura da válvula de segurança em uma condição menor ou igual a PMTA para fazer a abertura correta e eu não ter problemas de operação. E aí, à medida que ela abre, a gente vai ver que ela vai baixar mais a pressão e aí tem a pressão de operação muito abaixo. Nós aqui na Bermo, nossa área unidade de serviços também, ela tem um procedimento de ajuste a frio. O que é esse procedimento de ajuste a frio? A gente não tem geração de vapor na vazão e na temperatura, muitas vezes, que é a operação do cliente. Então, o que nós fazemos? Utilizamos nitrogênio, o ar comprimido dependendo da pressão do sistema, para fazer a abertura da válvula de segurança, simular a abertura. Só que existe uma condição que é variação de temperatura. O nitrogênio, o ar comprimido que a gente utiliza aqui, ele está numa temperatura ambiente. Quando vai colocar numa caldeira, por exemplo, que é a vapor, eu tenho temperatura de 10 bar, 184 graus. Existe uma variação térmica, dilatações internas e tudo mais, que elas são compensadas no momento do ajuste a frio. Como é que é essa compensação? Nós, como fabricantes de válvulas, sabemos que, no momento que a gente coloca uma válvula de segurança em um sistema de vapor saturado, a mola é aquecida e, nesse aquecimento, ela perde de 2% a 3% de sua força. E é essa força que faz e mantém a válvula fechada. Então, no momento que a gente trabalha com uma válvula de segurança, lança lá no teste a frio. Por exemplo, a gente testa ela na bancada a frio. Se eu quero que a abertura seja em 10 bar de pressão na caldeira, eu vou regular ela a frio em 10,2. E aí eu vou perder aqueles 2% e ela vai abrir nos 10 bar quando aquecido. Extremamente importante. Existe acomodação térmica, variação, dilatação e tudo mais. Então, o que a gente sempre recomenda, os primeiros 2, 3 disparos da válvula de segurança, ignora, ela vai variar bastante por essas questões de transporte, logística, movimentação dos internos. Então, quando a válvula começa, aciona uma, duas, três vezes, ela se autoalinha novamente. Depois de ela já ter dilatado, ela vai estar alinhada novamente e ela vai abrir na condição correta. Então, a gente recomenda que se ignore ou não se considere os dois, três primeiros disparos para que ocorra esse alinhamento e essa compensação térmica interna para a válvula abrir no ponto desejado. Temos aqui o Yuri perguntando, esses 2% a 3% de perda também seria para a temperatura acima de 500 graus? Não, Yuri. Quando a gente trabalha com temperaturas muito mais altas, essa perda da constante da mola é maior. Claro, eu estou assumindo que a válvula é uma válvula onde a mola está enclausurada no castelo dela. Um castelo fechado, a mola está lá dentro. O que normalmente para esses sistemas, que eu acredito que seja de cogeração, não ocorre. A mola está exposta a temperaturas mais baixas. Mesmo assim, tem radiação, tem condução térmica, essa mola tem um leve aquecimento e aí você tem que consultar sempre, eu falo o fabricante do equipamento, para ver qual é essa variação, qual é essa compensação que deve ser feita no ajuste a frio. Então, claro, quanto mais temperatura, maior é essa variação térmica, a perda de constante térmica da mola. De novo, se a mola está enclausurada, tem um castelo fechado. Se ela está aberta para o ambiente, se ela está sujeita a mais temperatura ambiente, com um pouquinho de condução, ela não vai ter tanta influência assim. Espero que eu tenha respondido aí, Yuri. Bom, mais algumas definições. Pressão de alívio. É a pressão na qual a válvula atinge a máxima vazão, a máxima capacidade de descarga. Ela tem, essa capacidade de descarga, obviamente, tem que ser muito maior do que a capacidade do processo, capacidade de geração de pressão do processo. Então, é a soma da pressão de ajuste, da pressão de abertura, e a sobrepressão do sistema. Então, se a gente coloca lá a pressão de alívio numa caldeira, eu vou ajustá-la na PMTA 10, eu tenho uma sobrepressão máxima admitida pela norma, asmi um de 6%, quando tem duas voltas de segurança. Então, essa pressão de alívio é 10,6. Então, 6% acima. Então, isso é a pressão de alívio, máxima capacidade de descarga. Sobrepressão, que a gente já mencionou, é o incremento dessa pressão acima da pressão de abertura. Não existe uma válvula de segurança dimensionada para 10 bar que não vai deixar a pressão subir acima de 10 bar. Ela vai abrir, vai descarregar, porém, ela vai ter um incremento de pressão. A gente vai ver o gráfico do comportamento da válvula de segurança mais para frente. O Isanilson Machado, qual o tempo para troca para uma válvula dessas ser trocadas? Isanilson, depende muito da rotina de manutenção. Existem válvulas onde se faz toda a inspeção periódica, manutenção, tudo mais, ela não tem um prazo para ser trocado. Tem alguns processos que ela está sujeita a uns desgastes maiores e tudo mais. Então, isso tudo, existem algumas normas de manutenção e algumas sugestões e recomendações de manutenção dos fabricantes, que basicamente é, se ela perdeu a geometria do assento, da sede dela, ou geometria das coroas, onde houve muitas vezes o pessoal acaba tentando fazer manutenção sem o devido conhecimento, usina, mexe na geometria da coroa, você vai ter que substituir a válvula. Ou você, dependendo da condição, existem sempre as tolerâncias definidas nos fabricantes, se a geometria está dentro da tolerância, você mantém a válvula. Você começou a lapidar, você vai começar a desgastar o conjunto. E aí você vai ter que começar, em algum momento, quando fugir da tolerância, sim, trocar a válvula. Mas não existe um tempo, e sim uma análise técnica em cima de geometrias, em cima de tolerâncias, e dimensionais da válvula de segurança. Então, existe, para tempo, isso a norma NR13, ela define muito bem, o tempo máximo de inspeção e manutenção da válvula. Mas não se define um tempo de substituição da válvula. Beleza? Diferencial de alívio e blowdown. É a diferença entre a pressão de abertura e de fechamento expressa em porcentagem da pressão de abertura. O que é isso? Lembra que eu falei que a válvula de segurança vai abrir em 10? Então, eu vou ter uma sobrepressão permitida por norma, então a pressão ainda vai subir. Se a válvula voltasse para o 10 e já ocorresse o fechamento, a válvula de segurança já iria iniciar nova abertura. Qualquer variação positiva, ela já iniciaria uma nova abertura. Então, o conceito, a geometria e o projeto da válvula de segurança, ela abre, por exemplo, eu vou usar um exemplo de caldeira. 10, vai a 10.3, 3% de pressão para uma válvula. Ela vai cair para uns 9.7, 9.6, e aí que ocorre o fechamento da válvula de segurança. E aí, obviamente, o processo tem que consumir um pouco a pressão para ela operar lá na casa de 9.3 bar. Eu preciso ter uma diferença para evitar novos disparos cada vez. E tudo isso é regido, a gente falou de definição da válvula, mas tudo isso está muito explícito dentro da NR13 e o código de projeto da válvula de segurança. Então, quando a gente começa a falar no Brasil, a norma mestre do Brasil, quem rege vasos de segurança, vasos de pressão, caldeiras, tubulações, tanques metálicos, é a NR13. Todo mundo já conhece. Eu sintetizei, eu fiz um resumo do que é aplicável para válvulas de segurança da NR13. Existe uma série de outros fatores que envolvem segurança, por exemplo, alimentação de água de caldeira e por aí afora, que nesse webinar a gente não vai abordar. Então, vamos lá. Primeiro detalhe, ela estabelece requisitos mínimos para a gestão da integridade estrutural de caldeiras, vasos, tubulação e interligação, os tanques metálicos para armazenamento, aspectos relacionados à instalação, inspeção, operação e manutenção, obviamente visando a segurança e a saúde dos operadores. Essa NR13, ela está aplicada aos seguintes equipamentos. Todos os equipamentos enquadrados como caldeiras, vasos de pressão, cujo PV é superior a 8, onde a P é pressão máxima em KPA, em módulo, porque eu posso ter essa condição de pressão em vácuo também, então você tem que ter a pressão positiva, versus o volume em metros cúbicos. E aí, quando a gente começa a olhar isso, coletor de vapor. Normalmente, o coletor de vapor já tem um diâmetro de corpo muito maior, eles acabam, muitas vezes, enquadrando como um vaso de pressão. Então, é uma das possibilidades, tem que avaliar sempre a análise de risco. Coletor de vapor, eu questiono, às vezes, um pouco a questão da necessidade de volta de segurança no coletor. Quando a gente faz uma análise de cenário, eu vou dar um exemplo muito simples. Tem uma caldeira PMTA 10 bar, eu tenho as volta de segurança protegendo aquela caldeira. Legal. Quando a gente coloca um coletor, e aí, dependendo da fabricação, a PMTA desse coletor, talvez seja de 15 bar. Eu estou pegando valores aleatórios. Então, se eu fizer esse coletor com a PMTA muito superior, a minha fonte de geração já vai ser limitada pela própria volta de segurança. Então, não faz sentido eu ter uma volta de segurança no coletor, tecnicamente falando. Quando a gente começa a trabalhar, eu tenho uma caldeira e, com geração, ela está trabalhando 67 bar, por exemplo. eu tenho a válvula redutora reduzindo para 10, o meu coletor posterior à redutora é 15, opa, se eu tiver uma falha aqui, eu posso jogar 67 lá dentro. Aí sim, obviamente, eu recomendo e sugiro que se coloque o válvula de segurança nesses casos. Mas sempre em questão de análise de cenário, que o engenheiro responsável de sua empresa vai fazer e vai definir é válvula de pressão, precisa de segurança ou não. que é a famosa análise RASOP que o pessoal acaba utilizando. Independente do tamanho do vaso, da PV do vaso, fluidos com classe A, fluidos combustíveis e tudo mais, ele acaba entrando como vaso de pressão. Os famosos recipientes móveis, PV superior a 8, ou fluido com classe A, e aí entra aqueles famosos, aqueles tanques de gás, quem mora em condomínio tem aqueles botijões de gás, o P190, que é extremamente grande, ele acaba entrando com uma condição de vaso recipiente móvel e deveria ter toda uma inspeção NR13, teoricamente, o seu fornecedor tem que tirar esse vaso, levar para a estrutura, fazer a inspeção dentro do período e devolver o vaso devidamente inspecionado. As tubulações, sistemas de tubulação interligados a caldeiras, vasos de pressão categorizados, que contêm fluidos classe A ou B. O pessoal está colocando aqui muito a tubulação de vapor já também nessas condições, então tem que ter, por mais que o vapor é um fluido de classe C dentro da norma. E os tanques metálicos de superfície para armazenamento e estocagem de produtos finais ou matérias-primas que não são enterrados e com fundo apoiado sobre o solo, diâmetro maior que 3 metros, capacidade nominal maior que 20 mil litros e contêm fluidos de classe A ou B. Eles também estão sendo enquadrados agora como vasos de pressão. Qual é o propósito dela? Nessa NR, ela define que a caldeira antigamente ela tinha 3 categorias para caldeiras, então categoria A, B e C. A C era caldeiras com pressão até 6 bar, 6 kgfm², a B ela estava até 20 e a C acima de 20, a A, desculpa, acima de 20. Então a gente tem caldeira categoria A com mais de 20 bar e volume superior a 100 litros, categoria B mais de 0,6 kgfm, e inferior a 19,98 e volume superior a 100 litros. Ela entra como vaso de pressão e o produto pressão e operação do volume interno seja superior a 6. Então chegou uma nova condição de categorizar o vaso. Isso entrou em 2019 já, então não é tão novo assim. Constitui risco grave iminente, o não cumprimento de qualquer item previsto nessa NR, ou seja, se bater fiscalização do CREA, Ministério do Trabalho, é sujeito a lacrar, a parar a operação da caldeira ou do vaso de pressão. Operação de equipamentos abrigados por SNR sem os dispositivos de segurança previstos. Atraso nessa inspeção periódica das válvulas, das caldeiras e aí, obviamente, da válvula. Bloqueio de dispositivo de segurança caldeira. aqui eu boto uma ressalva. Eu já vi várias instalações onde na caldeira tem a garrafa de nível, os eletrodos do controle de nível e uma válvula de bloqueio. Não pode. Ela não pode ter bloqueio desses eletrodos. Hoje, a grande maioria, mais de 90% dos acidentes com caldeiras e explosões ocorrem por falta de água, não excesso de pressão. são situações diferentes. A questão também, aqui entra bloqueio da válvula de segurança. Já vi válvula de bloqueio embaixo, esfera, globo, que seja, não pode. A válvula de segurança também é um item que tem que estar com a pressão ajustada a valor igual ou menor que a PMTA, o item 13.413. Ela tem que estar igual a PMTA, considerando os requisitos do código de projetos relativos. Gente, a NR13, ela não define, ela não estipula que no Brasil deve ser utilizado o código de projeto ASME. Não. Ela diz que o projeto deve ter um código de projeto ASME, DIN, GIS, tanto faz, e os equipamentos de disposição de segurança, elas devem estar respeitando essas condições do código de projeto. principalmente a sobrepressão. Então, se eu tenho uma caldeira ASME, e aí, obviamente, quando eu estou trabalhando nela e boto uma válvula de segurança, a gente sabe que no Brasil a grande maioria dos fabricantes e fornecedores de válvula de segurança não tem a válvula certificada ASME 1. Então, quando eu coloco uma válvula dessa, eu tenho que respeitar o código de projeto, que é não deixar que tenha uma sobrepressão acima de 6% numa caldeira. Então, cuidado com isso aí. E o instrumento que indica pressão do vapor acumulado, o famoso manômetro, o transmissor de pressão, que seja, ele tem que ser calibrado constantemente, porque ele vai garantir a integridade do meio equipamento. E aí, como é que eu identifico que a válvula de segurança abriu na pressão correta? Essa vem uma grande pergunta sempre, uma grande dúvida. Algumas válvulas de segurança, elas são projetadas e são fabricadas para que a abertura da válvula seja aquela primeira descarga, aquele primeiro, não vou chamar de válvula menor, aquela primeira descarga, aquele primeiro vaporzinho que está saindo. tem outras válvulas que são projetadas e especificadas para que a pressão de abertura dela seja o famoso pop, onde ela dá aquela primeira descarga e de repente ela abre e joga uma descarga alta, então ela dá aquele estouro, aquele pop que o pessoal fala. Então, tem que sempre entender com o fabricante qual é o conceito de pressão de abertura utilizado para a válvula dele. Então, existem os dois. A gente vai ver mais para frente. E aqui ainda fala, eu preciso considerar também escalonamento e tolerâncias de calibração. O que é o escalonamento? Dentro da própria NR13, ela fala lá no glossário, abertura escalonada de volta de segurança, condição de calibração diferenciada da pressão de abertura de múltiplas volta de segurança. Para que eu não tenha um problema nas volta de segurança, eu vou abrir a primeira, se ela subiu dependendo até um determinado ponto, eu abro a segunda. eu vou escalonar essas aberturas, eu não vou fazer as duas abrirem na mesma pressão. Prevista no código de projeto do equipamento por elas protegido, onde podem ser estabelecidos valores de abertura acima da PMTA para a segunda válvula. Então, a primeira válvula de segurança, ela tem que estar ajustada em valor igual ou menor que a PMTA, e a segunda e a segunda válvula ela pode estar ajustada ligeiramente acima a PMTA desde que eu não ultrapasse a sobrepressão máxima do projeto da caldeira. se eu pego uma caldeira ASME ou fabricada conforme a ASME é 6%, se eu pego uma caldeira TRD 421 é 10%. Eu posso fazer escalonamento, porém, eu tenho que garantir que eu não ultrapasse a pressão máxima, a sobrepressão máxima do código de projeto daquele equipamento. válvula de segurança de caldeiras elas devem ser desmontadas, inspecionadas e calibradas com prazo adequado à sua manutenção, porém, não superior à prevista a inspeção periódica das caldeiras protegidas por ela ou o exame interno dos vasos de pressão. Tá, pessoal? O que é isso aqui? Tem muita gente e lá fora Estados Unidos eu sei que já se utiliza muito da famosa inspeção teste online de válvula de segurança. O teste online de válvula de segurança eu acho fantástico porque facilita principalmente em vasos de pressão. Agora, mesmo no vaso de pressão existe essa demanda, existe essa normativa e isso é risco grave iminente se você não cumprir desmontar a válvula e inspecionar seus internos. Eu preciso desmontar, ver se eu não tenho ponto de oxidação em colagem, se eu não tenho algum outro problema dentro da válvula de segurança. Isso está previsto lá. Então, num caso de um acidente na hora que ocorrer e que nunca ocorra é o que a gente sempre espera. Primeira coisa que vão fazer é, cadê o prontuário da cadeira? Cadê as inspeções da válvula de segurança? Cadê a comprovação que ela foi desmontada? O teste online eu acho extremamente válido, principalmente, tem uma caldeira, eu quero testar como o meu prazo de inspeção da caldeira é um ano, a válvula de segurança também vai passar a ser um ano, eu quero testar a cada seis meses. Pô, fantástico. Então, você testa, há seis meses testa online, outra vez desmonta a válvula inteira. Testa online, desmonta. Mas a cada, nesse prazo máximo, tem que ter a desmontagem da válvula. Tem que ser a inspeção e a avaliação interna. Estou vendo o chat aqui. É necessário sempre duas válvulas de segurança por vaso, o Jailson Lansky. O Jailson, na caldeira, depender, existem alguns critérios no projeto da caldeira, que eu realmente agora de cabeça não lembro mais, mas que a partir de uma determinada capacidade de geração, se eu não me engano, são 1.800 quilos por hora de geração, são duas válvulas de segurança para a caldeira. Para vasos, não. Aí já é o critério NAS-1008, que é outra versão da norma, que é já dedicada para vasos. E aí a gente tem uma diferença. Então tem que consultar lá os tanques de líquidos para a área de refrigeração, tem que consultar a AS-1008, mas normalmente o que a gente tem visto é uma válvula de segurança só na AS-1008. eu teria que dar uma estudada um pouco melhor aqui. A gente pode conversar depois, se quiser mandar, no final tem meu e-mail, se quiser mandar, a gente pode conversar. Aqui até o Pedro Henrique, ele colocou caldeiras acima de 47 metros quadrados de área de troca, necessitam de duas válvulas de segurança conforme a AS-1001. Obrigado, Pedro, é isso aí. E se eu não me engano, também tem um adendo lá de 1.800 quilos por hora. O Anderson Teza, bom dia, nas válvulas escalonadas a última abrir tem que ser obrigatório estar dentro da PMTA? Não, Anderson. A primeira válvula que abre tem que estar menor ou igual à PMTA. Então, vamos falar, pegar um exemplo para facilitar os números. a PMTA da válvula de segurança é 10 bar, da caldeira é 10 bar, então a primeira válvula de segurança você pode colocar em 10, a segunda você pode botar acima. Normalmente a gente fala de uma variação de 2%, então a gente trabalha 10 à primeira que está igual à PMTA e 10.2 à segunda. Lá no item, no glossário, ela diz que ela pode estar acima da PMTA, a segunda e a terceira se for o caso. mas eu não posso mesmo assim extrapolar a condição de sobrepressão máxima da caldeira, então no teste de acumulação eu não posso de forma alguma passar de 6%. Ela me dá a liberdade de aumentar um pouco essa pressão de ajuste da segunda válvula, porém eu não posso passar de 6% de sobrepressão no teste de acumulação. Vamos seguir lá. Essa liberdade que a aqui falando voltando só nessa questão de desmontar a válvula a válvula soldada ela vai ser testada em campo com frequência compatível. Gente, eu vou pegar exemplo agora falar um pouquinho de vaso. Você pega um vaso categoria 3 se eu não me engano a inspeção interna dele é 6 anos. Você não pode deixar uma válvula de segurança 6 anos sem inspeção. Por mais que quanto maior essa categoria menos risco ela gera eu vou pegar exemplo de indústria têxtil. máquinas de tingimento a válvula de segurança lá do corpo da máquina de tingimento onde está em contato com o produto químico. Ocorre normalmente que essas válvulas de segurança elas têm os internos o obturador dela com teflon. Esse teflon ele gera uma colagem do obturador contra a série. E em testes que eu fiz onde a PMTA da máquina tem 2.7 bar nós testamos a válvula de segurança tiramos da máquina colocamos na bancada ela fez a primeira abertura em 4.1 ou seja extrapolou tudo que tinha de sobrepressão e depois que ela descolou a sede ela começou a abrir de novo em 2.7 Então tem que fazer uma manutenção periódica existem algumas tabelas e normas para definir periodicidade e inspeção calibração de instrumentos e a gente acaba utilizando essa tabela para para a válvula de segurança também. A gente faz por exemplo esse ano eu vou fazer o teste dela fazer a desmontagem limpeza vamos fazer um prazo de um ano depois de um ano ela está legal ela não está colando não tem nenhum problema vou aumentar para por exemplo 1.3 um ano e três meses um ano e três meses ela está boa eu aumento para um ano e meio no momento que eu cheguei lá no ano e meio depois opa a válvula está colando está apresentando oxidação sujidade eu posso voltar para 1.3 é um ano e três meses ou eu posso aumentar ou manter um ano e seis meses e aí você vai dependendo sempre do histórico da válvula e obviamente isso está sempre dependendo da qualidade do processo do produto enfim tudo mais Aramis Sales calibragem de válvula de segurança em bancadas móveis é confiável Aramis sim se você seguir um procedimento que tem nossa equipe por exemplo eu vou falar da nossa equipe nós temos uma equipe treinada com certificação eu por exemplo sou responsável por treinar a equipe eu vou para a Alemanha e eu recebo a certificação TIF que é repassado o mesmo treinamento para a equipe aqui ela é confiável desde que se aplique sempre as correções de pressão temperatura de contrapressão então ela é confiável sim mas como essa bancada normalmente ela é feita no nitrogênio eu preciso fazer a correção de temperatura William Chagas Amoy a apresentação vai ser disponibilizada sim vai ser disponibilizada e ela também vai estar no YouTube provavelmente até sexta-feira Jader Baumhart bom dia tens referência ou pode disponibilizar recomendação e frequência de calibração de instrumentos para a volta de segurança temos norma Petrobras criticidade prazo mas instrumentos eu desconheço eu posso buscar lá sim com certeza Aramis perguntou se a Bermann oferece treinamentos para engenheiros a gente com certeza a gente tem um treinamento mais dedicado para vapor que até vai ter alguns cursos estão divulgados no site e aí treinamento específico de volta de segurança a gente pode desenvolver um com toda a certeza Aramis nós podemos claro voltar a conversar contigo vou pegar teu contato depois a gente volta a conversar e montar um treinamento geral para inspeção para válvulas e entender talvez qual a tua expectativa se é manutenção calibração a gente entender um pouquinho isso aí acho que eu não passei nenhuma pergunta bom seguindo lá as válvulas instaladas em caldeiras categoria B elas devem ser testadas periodicamente conforme segue pelo menos uma vez por mês mediante acionamento da alavanca durante a operação das caldeiras sem tratamento de água então exceto aquelas que vaporizam em fluido terno gente está lá na norma caldeira sem tratamento o pessoal usa muito ainda que é um procedimento antigo que ele não tinha esse texto lá da parte de sem tratamento de água então uma vez por mês eu vou em vários clientes que a válvula de segurança ela é acionada uma vez por turno então cada vez que troca o operador da caldeira abre a válvula de segurança primeiro válvula de segurança o nome já diz ela é segurança ela não é feita para ficar acionando ela não é feita para controlar a pressão do teu processo então 3, 4, 5 disparos dependendo como isso está ocorrendo ela pode gerar vazamentos depende de como esse disparo ocorre e nós fabricantes de válvula de segurança a gente recomenda se a norma pede uma vez por mês é uma vez por mês e ainda outra recomendação a pressão do acionamento dessa válvula de segurança é com 70% ou mais da pressão de ajuste então facilitar em números se a caldeira está em 10 no mínimo 7 bar de pressão na caldeira para fazer o acionamento manual muitas vezes o pessoal vai lá abre a alavanca com a caldeira desligada para daí ligar e partir o processo ele pode fazer desde que ele tenha cuidado o momento que eu puxo a alavanca e simplesmente solto eu tenho aquela mola fazendo uma força gigante e batendo contra a sede gera vazamento e danifica a vedação da válvula então por isso que a gente recomenda pelo menos 70% que a pressão vai dar uma amortecida nessa batida e vai tender a dar uma vidute um pouco maior só para a gente entender como é que funciona a abertura da válvula de segurança aqui eu vou pegar um exemplo da TRD onde o conceito de pressão de abertura é o chiado inicial a descarga inicial que é o primeiro vaporzinho que sai então eu cheguei na PMTA 10 bar por exemplo 10.33% acima mais ou menos ela dá o POP então aquela descarga gigante que abre só que no momento do POP a válvula de segurança abre mais ou menos de 20% do curso dela a 70% então quando a gente chega aqui por exemplo a pressão ainda começa a subir e nesse projeto conceito de válvula de segurança TRD mais 2% ela atingiu 100% do seu curso ou seja ela está toda aberta descarregando porém a sobrepressão depende do dimensionamento então se eu pegar essa caldeira com uma caldeira TRD 421 para um vaso as 1.800 que é 10% sobre pressão ela vai ainda ter um aumento de pressão até 10% para daí começar a fazer seu fechamento que nesses conceitos de válvula é até 10% abaixo da PMTA da pressão de abertura lembrando que nesse caso a descarga inicial abriu com 10 chegou até 11 e vai fechar até algo próximo de 9 bar acima um pouquinho numa válvula ASME 1 lembrando que esse conceito aqui é muito próximo do conceito da ASME 8 que é para vaso de pressão numa válvula ASME 1 o conceito normalmente do projeto dessa válvula a pressão de abertura é o pop dela ela não é o chiado a descarga inicial então o que que acontece mesmo caso vou usar lá o conceito de abertura 10 bar se com 10 ela tem que dar o pop então com 9.7 ela começa a descarregar vai abrindo a válvula chegou no momento ela dá o pop e faz o mesmo conceito e aqui a gente fez a simulação com o projeto uma sob pressão de 3% onde 3% acima do pop ela já está 100% aberta ela vai ter que começar a descarregar e nesse conceito para a ASME 1 é 4% abaixo do pop onde ela fecha então ela vai abrir ela vai começar a descarregar com 9.7 com 10 da op 10.3 atingir a pressão de alívio ou seja toda aberta e com 9.6 ela está fechada e aí o recomendado é trabalhar nesses casos aqui mais ou menos 9.3 9.4 para que oscilações de pressão na caldeira não causem lá no 9.7 a descarga inicial da rova então tem essa operação aqui nessa tabela comparando com a TRD no 10 ela dá a descarga inicial no 10.3 ela dá o pop ela vai chegar aqui em cima com 10.5 ela está 100% aberta porém essa caldeira TRD 421 esse vaso ASM8 ela pode ter sua pressão de até 11 no caso 10% então ela tem uma condição diferenciada de o blowdown ou seja a pressão de fechamento que é 4% abaixo é 10 para esse tipo de válvula então de novo entender cada válvula que está sendo aplicada no sistema pode-se aplicar uma válvula TRD 421 numa caldeira ASM pode desde que a caldeira não seja certificada desde que atenda ao critério de sobrepressão e desde que eu tenha um diferencial de pressão de operação para a pressão de abertura então você pode por exemplo para ter uma característica muito próxima dimensionar a válvula com uma sobrepressão só de 6% 5, 6% trazer a descarga inicial para o 9.7 então ela vai estar regulada em 9.7 vai dar o pop em 10 10.2 vai estar toda aberta e no dimensionamento dar uma descarga máxima sobrepressão máxima de 6% você pode fazer para caldeiras não certificadas isso está lá dentro da ASM 1 para caldeiras não certificadas você pode utilizar obedecendo os critérios de sobrepressão do código de projeto Suelen Francisco qual seria a pressão de fechamento considerável teria uma porcentagem exemplo 90% da pressão de abertura Suelen eu acredito que talvez eu acabei explicando aqui a pressão de abertura da válvula numa válvula TRD numa válvula TIF DIN ela trabalha com 10% de pressão de fechamento do blow down da válvula então da descarga inicial que nesse caso aqui é considerado o pop 10% abaixo numa válvula ASME 1 ela é 4% então 9.6 espero que eu tenha respondido isso aí outra questão variação da pressão de abertura dentro das válvulas de segurança lá na ASME sessão 8 ela diz que eu posso ter uma variação de 2 PSI para pressões baixas e pressões maiores 3% de variação desculpa que eu trabalho com uma mola a mola tem sua constância está sujeita a variação de temperatura então tem oscilações de até 3% em pressões mais altas na ASME sessão 1 a gente trabalha nesse parágrafo com critérios um pouquinho diferentes ela já baixa claro pressões extremamente altas já baixa para 1% então de novo eu tenho uma mola que é um sistema elástico ela vai comprimir ela vai variar com tempo com temperatura então ela tem uma variação permitida pela própria norma ASME que define a variação máxima permitida para aquela caldeira para aquele vaso de pressão legal e aí falando um pouquinho nesses últimos 15 minutos aqui das válvulas de segurança alguns cuidados das válvulas de segurança eu abordei bastante de norma de NR13 mas a válvula de segurança ela é dividida em duas categorias a válvula de carga direta e a válvula piroto operada e dentro da carga direta existe o sistema mola que é o mais convencional e o sistema peso e o sistema peso essa válvula aqui peguei essa imagem na internet é a melhor válvula em repetição de pressão de abertura porém é a válvula mais fácil de burlar eu tenho simplesmente que apoiar um peso extra na alavanca eu vou aumentar a força sobre a sede ou seja vai aumentar a pressão de abertura então várias vezes a gente chegou em clientes onde tinha essa válvula um baldinho com ferro lá dentro pendurado para aumentar a pressão de abertura ou simplesmente para não romper o lacre para não ter problema lá com a inspeção eles penduravam o balde tem gente que não estava nem aí rompia o lacre puxava o peso mais para trás força de alavanca mantinha ela fechada essa válvula ela é proibida está dentro da ASMI1 que ela é proibida para a caldeira e eu acredito que ela esteja proibida também para vasos de pressão ASMI8 ASMI8 eu não consegui confirmar para vocês eu não cheguei a ler essa norma mas a ASMI1 ela é proibida e a válvula e a válvula de segurança tipo mola eu tenho a full lift ou seja que num gás num vapor ela dá o pop e eu tenho a válvula standard que também é conhecida como válvula de alívio então a válvula full lift ela começa uma descarga dá o pop daquele estouro e a válvula standard a válvula de alívio ela vai descarregando continuamente só tem um detalhe em válvula de segurança eu só tenho pop quando eu trabalho com gases vapores eu não tenho pop em água a característica e o comportamento dinâmico do fluido no escoamento não permite dar pop numa válvula de segurança então o pessoal às vezes confunde que na hora que a válvula de segurança abre dá aquela chacoalhada na rede acha que é pop na verdade são golpes de ariete alguma condição que dá na tubulação muito provavelmente o golpe de ariete mas não é pop são condições e conceitos diferentes então só para lembrar que a válvula de segurança carga direta é a mola fazendo força para fechar e a pressão do sistema fazendo uma força para abrir e aí de novo na água eu não tenho por ser água um fluido pesado ele vai se acumular no fundo ele não vai gerar o que a gente chama zona de pressão aqui nessa saia ou uma coroa dependendo do fabricante e essa não gera essa pressão que causa o disparo numa válvula de segurança quando ela está trabalhando com gás vapor o gás ele quer subir vapor é leve então ele gera uma zona de pressão aqui embaixo que aumenta essa área de contato a pressão é a força é pressão vezes área então quando eu gero a pressão aqui embaixo que ocorre um aumento de área meio que instantâneo e aí causa aquela abertura rápida da válvula de segurança que é o famoso pop dela quando invapora o gás e aí o detalhe vazão correta para dimensionar a válvula de segurança né para a mesma vazão do processo ou meu processo consome lá vou falar de vapor 3 toneladas de vapor por hora quando a gente trabalha em vazão de processo a gente tem folgas a válvula de controle por exemplo que está alimentando esse processo ela trabalha com 80% de abertura que é mais ou menos 50% da capacidade de vazão se essa válvula falhar toda aberta ela vai jogar 6 toneladas o dobro eu estou na metade da capacidade de vazão da válvula de controle então aqui vazão de processo que a gente não recomenda é a vazão máxima que pode passar no limitante seja uma válvula de bloqueio válvula de controle ou a própria caldeira por exemplo que a gente vai utilizar a fração da vazão do processo pior ainda então quando a gente tem o processo consome 3 toneladas eu vou usar só uma tonelada só para avisar o operador ela não vai proteger nada a pressão vai subir e pode causar um acidente a vazão máxima da válvula de controle mais vazão do bypass quando ele existir gente uma vez eu vi o operador tendo uma falha mecânica na válvula redutora no desespero dele quando parou o processo ao invés de ele lá fechar a entrada de vapor ele foi lá e abriu o bypass aqui eu boto um ponto de atenção erro de operação falha mecânica falta de instrução daquele operador talvez mas uma válvula super dimensionada ela gera o que a gente chama de shattering é batimento da sede ela começa a bater a sede muito forte ela danifica dar vazamento além do que ela não chega abrir ela não chega a fechar e ela diminui muito a capacidade de vazão então tem um risco também de aumentar a pressão porque a válvula não dá conta por mais que a pressão está alta eu começo esse batimento da sede e ela começa a danificar e não dá vazão necessária para descarga a vazão máxima possível da linha essa aqui é a condição correta para dimensionar a válvula vou dimensionar a válvula da caldeira tem fabricante que utiliza o conceito de se a caldeira gera 20 toneladas de vapor por hora cada válvula de segurança vai drenar vai descarregar 20 toneladas de vapor por hora isso é redundância não está previsto na norma a norma ela fala que a soma das vazões da válvula de segurança das válvulas de segurança devem ser maior que a vazão máxima gerada pela caldeira então você vai ter que analisar isso ali o Eduardo Santos quando é feita inspeção anual da válvula de segurança é necessário que a caldeira eleve a pressão para fazer o teste de abertura conforme a calibração Eduardo é necessário eu não sei te responder se é necessário eu acho prudente o engenheiro o inspetor fazer o teste de acumulação por quê? dependendo com quem você vai fazer a manutenção dessa válvula você tem que só garantir que ela voltou da manutenção nas mesmas condições operacionais e nas mesmas capacidades de descarga então às vezes o o manutentor quem for fazer essa manutenção pode ter feito algo errado e limitou por exemplo a vazão da válvula então eu acho extremamente prudente não sei se é normativo fazer o teste de acumulação o Pedro Rebelato que eu conheço ele pode talvez fazer um comentário mas eu acho prudente fazer sempre que fez a manutenção da válvula fazer um teste de acumulação elevar a pressão da caldeira do vaso para ver se a válvula vai dar conta isso com consumo zero eu paro o consumo fecho a saída de vapor lá da minha caldeira para a fábrica eleva a pressão e aí a válvula tem que as válvulas devem dar conta de descarregar toda aquela pressão e baixar a pressão da caldeira seguindo lá o que a gente vem batendo muito na tecla o diferencial entre pressão de operação e de abertura a gente recomenda claro quando as pressões são extremamente baixas lá perto de zero bar vai trabalhar de 20 15 a 20 mas em média de 10 a 15% todo mundo vai trabalhar normalmente trabalha aqui na casa de 10% quando a pressão de abertura é acima de 3 bar manométrico então trabalha tudo mais ou menos na casa de 10% é muito comum nós vendemos projetos de volta de segurança e recebemos lá na especificação da válvula diz assim pressão de operação 4 bar pressão de abertura 5 que é PMTA da coluna de evaporação de álcool fantástico tem uma uma diferença de pressão entre pressão de operação e abertura extremamente boa e o cliente liga reclamando que a válvula está com vazamento mandamos o técnico fomos lá avaliamos o que que acontecia para ganhar mais produção o cidadão aumentou a pressão de operação desse evaporador de álcool para 4.8 bar alguns evaporadores estavam trabalhando com 5 bar a mesma pressão de abertura da volta de segurança então não tem como funcionar ele teve que voltar para uma condição de 4,5 10% abaixo para ter uma operação bacana fazer toda a manutenção da válvula porque ele não podia subir a PMTA da coluna o Pedro Henrique está comentando aqui a pergunta do teste de acumulação não é obrigatório via NR13 que deixa critério do profissional habilitado mas conforme históricos pode ser recomendado NR134411 ou condições adversas depende de avaliação do profissional habilitado então de novo veio de encontro o que eu falei eu particularmente fiz toda uma manutenção na válvula executo o teste de acumulação na caldeira eu sei que leva ao estresse mecânico da caldeira e tudo mais só que é extremamente prudente eu acho extremamente prudente garantir que a válvula realmente voltou dessa manutenção dessa inspeção com condições operacionais e garantindo a segurança da caldeira alguns acessórios aqui que o pessoal utiliza bastante a gente falou antes que não pode ter válvula de bloqueio na entrada válvula de bloqueio não pode até tem um adendo da API dizendo que pode desde que ela tenha correntes e tudo mais com cadeado etc seja liberado para bloquear por alguma pessoa específica existe as válvulas de changeover que o pessoal instala essa válvula que é essa parte de baixo da volta de segurança eu vou trabalhar ou operando a válvula da esquerda ou operando a válvula da direita tá ela não se trabalha uma changeover pela metade deixando as duas em operação eu vou trabalhar sempre com uma ou outra pra que chegou a prazo de manutenção e a linha não para eu vou lá vou trazer esse êmbolo pra cá vou fechar essa válvula eu vou tirar essa válvula pra manutenção e inspeção enquanto isso todo o meu processo tá mantendo e sendo seguro por a válvula da esquerda voltou vou fazer a inspeção na próxima gira o êmbolo bloqueia essa saída tira essa válvula e essa válvula tá protegendo o sistema então aí sim você pode trabalhar com uma changeover dependendo de alguns fluidos principalmente fluidos que cristalizam o pessoal utiliza bastante aqui antes da válvula de segurança o famoso disco de ruptura então ele tá projetado numa pressão pra disparar e se destruir abaixo da pressão de abertura da válvula de segurança e ele já vai ter um indicador um alarme que vai gerar um sinal dizendo ó disco rompeu a válvula de segurança tá contaminada tem um fluido extremamente agressivo né ou fluido corrosivo então eles tem normalmente essa prática colocar o disco de ruptura protegendo a válvula de segurança na hora que ele deu esse alarme ele sabe que ele vai ter que trocar o disco de ruptura ele já vai fazer toda uma limpeza e inspeção a cada vez que ele romper né e na Europa eu fiquei sabendo que até tem empresas no Brasil são multinacionais com filial no Brasil eles instalam sensores de proximidade pra saber que a válvula de segurança abriu pra que isso válvula de segurança na Europa eles tratam isso muito sério eles têm essa válvula de segurança com o conceito que ela não deve abrir se abriu eles consideram como um acidente operacional e aí nesse cliente com quem eu tava conversando ele tem que pra cada disparo de válvula de segurança que der ele tem que fazer um relatório reportando o motivo do disparo por falha técnica falha de processo falha operacional né porque eles levam isso muito a sério você tem também até uma questão de controle indústria 4.0 da segurança da tua instalação armazenamento e estoque transporte armazenar valva de segurança em pé tá a valva de segurança ela tem um alinhamento próprio ela não pode estar apoiada com a aste dela apoiada nas laterais riscando que gera esterese gera variação ela tem que estar em pé e aquilo que eu falei depois depois de um transporte instalou ela pode ter algumas oscilações porque ela vai estar se auto alinhando depois à medida que ela vai disparando então aqueles 2 3 primeiros disparos podem ter variações devido a transporte e armazenamento e nunca se transporta a valva de segurança pela alavanca tá esse aqui eu fiz essa foto porque no momento que você trabalha pela alavanca ela vai estar aberta aí você apoiou ela no chão bateu cede e começou a vazar o que nós fazemos você pode observar aqui na foto ela tem um lacre que eventualmente o cara vai transportar pela alavanca que é mais prático para carregar esse lacre ele está lá protegendo depois que instalou trabalhou a válvula você vai lá e corta o lacre para poder fazer o acionamento manual tá e aí instalação da válvula de segurança muito importante suporte próprio de tubulação essa tubulação não pode estar fazendo peso para não causar torções na válvula para ela não trabalhar e não causar nenhum atrito mecânico da aste dela tá eu preciso ter uma tubulação e aí o que eu recomendo principalmente quando é vapor é uma inclinação de meio por cento aqui né descendente para que eu gere e todo o condensado que é vapor que pode acumular aqui seja drenado num ponto baixo aqui na saída para que quando ela abrir a válvula de segurança de novo não jogue nas costas do diretor normalmente socorre o diretor tá passando naquela hora não confundir tem válvula de segurança que tem anéis aqui de regulagem tem trava de anel então não confundir o dreno às vezes tem válvula que tem dreno próprio e essas que tem coroa o dreno é na lateral então tem que tomar cuidado eu tenho que dimensionar a tubulação de entrada para não ter uma perda de carga maior que 3% quando ela tá descarregando e eu não posso ter uma perda de carga maior que 10% quando eu tô descarregando na saída não posso gerar essa contrapressão tanto a entrada como a saída me causa o shattering que é o batimento de série que diminui vazão e danifica a vedação da válvula e aí finalizando aqui o chat o pessoal agradecendo aqui obrigado algumas instalações perda de carga muito alta com curva vocês podem observar que o cara ainda botou uma redução ou seja gerou mais perda de carga na saída não tem suporte na tubulação de saída ele tá apoiado só pra fora do galpão por 5, 6, 7 metros olha a quantidade perda de carga tubulação longa essa aqui tá pior ainda mais 2, 3 curvas mais curva aqui sabe-se lá quantas curvas mais aparecem posterior a essa válvula uma válvula de segurança descarregando contra a outra totalmente errado e aí ali no meio um T saindo então o layout tá totalmente errado vocês podem observar que tem uma redução da bitola não se reduz se a válvula de segurança é 2 para 3 tubulação de entrada mínima é 2 tubulação de saída mínima é 3 eu posso ter uma tubulação de entrada de 3 e saída de 4 posso ser maior mas nunca menor pra não gerar perda de carga a questão a questão de drenar a subida de uma subida depois da válvula drenar esse caso aqui a gente consegue ver que todo o condensado aqui não foi drenado ele acaba escorrendo pelo capuz da válvula e aí é um problema de instalação corrosão dos internos danos na mola e tudo mais às vezes dependendo quanto tempo ela opera dessa forma você só tem uma solução que é comprar uma válvula nova e não adianta nada ser drenado condensado e jogar pra tubulação de saída que não faz efeito nenhum também e aquele que a gente vem batendo nunca reduzi tubulação nesse caso o cara foi ninja ele reduziu duas vezes a tubulação da saída dele bom gente deixa eu só ver no chat aqui acionamento manual da válvula de segurança recomendava alguns fabricantes de caldeiras visando é que elas não fiquem presas por falta de uso é tido como regra Eduardo Santos o pessoal recomenda sim é pra evitar algum travamento alguma oxidação que ocorra isso é uma regra tá lá que a gente mencionou acionar uma vez por mês tá pra garantir essa condição quando a gente trabalha com vasos de pressão por exemplo que é um vaso é um produto químico que pode fazer causar uma colagem da sede algo do gênero aí você tem um período às vezes até menor dependendo da condição do processo e aí é aquele bom uso você vai fazer os testes e vai achar esse período esse aqui eu vou abrir uma vez por semana o problema de abrir várias vezes é muito quando a volta de segurança é assento metálico é um disco de inox contra uma série de inox por exemplo ela danifica muito facilmente então tem que tomar esse cuidado quando é um disco de teflon por exemplo que tem o risco de colagem num produto químico menos mal você pode abrir mais vezes que você vai ter uma borracha você vai ter um polímero mantendo ela não bater dessa forma tá Juan Carlos Sandoval Ortiz opa fechei aqui sem querer deixa eu ver só aqui do Juan Carlos por que não se segue o modelo de cálculo segundo a PI520 e a PI521 avaliar os cenários provados e calculados determinando o pior cenário para dimensionar a área necessária poucas vezes eu encontro esse cálculo é Juan é o que eu falei você tem que avaliar sempre o pior cenário e a PI520 521 é uma excelente é uma excelente é uma excelente literatura para a orientação de como calcular isso então aquela famosa análise razoa por exemplo que é o caso do coletor que eu comentei no início você tem tem que avaliar sempre o pior cenário possível você está extremamente certo Pedro Rebelato na NR13441 são solicitados acionamentos do manual de segurança é recomendado que haja uma pressão mínima de operação para esse acionamento sim é o que eu coloquei lá Pedro 70% pergunto pois imagino que um esforço elevado na alavanca possa causar danos ao componente como empenamento da asse nós já tivemos casos onde o cidadão quis acionar na mão e empenou a ponta da asse aí obviamente ela abriu e aí desalinhou e teve uma série de problemas está extremamente correto o mínimo que a gente recomenda é 70% da pressão de abertura de novo salvá-lo é para 10 bar 70% 7 bar de pressão no mínimo para esse acionamento muita gente aqui apresentando agradecendo e elogiando a apresentação é o Juliano Lopes existe treinamento teremos outro treinamento desse tem vários webinários Juliano que tem disponíveis lá então a gente tem com certeza outros treinamentos tem de válvulas de controle de trocador de calor tem vários treinamentos previstos inclusive treinamentos de projetos de sistema de vapor presencial aqui na Bermac vai ser dia 17, 18 de maio se não me engano tem São Paulo em junho tem Uberlândia tem vários lugares está bem divulgado nas nossas mídias no nosso site Carlos Franco na NR13 para válvulas instaladas em caldeiro para caldeiras categoria B sim o acionamento manual para caldeiras categoria B você não vai lá puxar a alavanca de uma caldeira categoria A trabalhando 67 bar eu não faria primeiro o ruído e tudo mais o risco também envolvido aí o pessoal Álvaro da LE Montagem legal obrigado muita gente aqui eu não vou citar certificado aqui sai ainda hoje não Mike certificado provavelmente na sexta-feira no máximo deve estar sendo enviado para vocês com essa apresentação também em um arquivo PDF e possivelmente ele vai vai estar disponível até sexta-feira também no YouTube para vocês puderem rever baixar enfim obrigado pela participação de todos pelos elogios a participação de vocês enriqueceu cada vez mais trazendo essas dúvidas e a gente está à disposição para quem para quem não não viu aqui no final da minha apresentação tem o meu WhatsApp quiser mandar alguma mensagem também pode ficar à vontade é que a gente vai responder à medida do possível tem meu e-mail tem meu WhatsApp aqui à disposição de vocês obrigado gente bom resto de semana bom feriado fiquem nós estamos à disposição para ajudar vocês Tadeu Batista link do YouTube só pesquisar lá no canal pesquisa lá Bermo Valde Segurança você vai chegar no nosso canal você vai ter condição de ver várias apresentações não só Valde Segurança mas várias outras obrigado Edivan obrigado Suelen Alan eu não vou citar mais nomes obrigado a todo mundo aí tchau